Boa tarde, boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, meus amigos e minhas amigas que acompanham o Zé na Estrada, é, aí pessoal, acompanhando o Zé na Estrada descendo aqui ó, Rodovia Fernão Dias, opa, descendo a serrinha aqui na Fernão Dias, tá bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, como que, como que é essa serrinha aqui, tá vibrando um bocado hein, como que é essa bandida, essa serrinha aqui tá, essa serrinha aqui ó, onde ocorre muito tombamento de caminhões, tá bom, ocorre muito tombamento aqui, nossa, nossa, terrível, porque o povo facilita, deixa descer, aí não segura hein, ok, é, não segura mesmo, posto Paulinho, 18h34, então, aí gente, Rodovia Fernão Dias, próximo aqui de Camanducaia, né, deixa eu pegar um pouquinho aqui, para um pouco mesmo, rumado direcionado aí a quarta posta de Caldas, tá, aqui é o canal Zé na Estrada agora, Zé na Estrada pessoal, eita, canal Zé na Estrada com Zé Carlinho, Zé na Estrada, isso que vos fala Zé Carlinho, hein, que vamos aqui, correndo sentado de joelho dobrado, ô tá, aí, Camanducaia é cinco quilômetros, que a serrinha de Camanducaia ali é dó, viu, e temos outro também na frente que a Pitimbara, a Serra de Cambuí, né, mas enfim, essa Fernão Dias é uma pista muito boa de se andar nela, tá, é uma pista muito boa, porque a gente, a gente roda nela, roda sossegado, tá, agora, tá no seco, né, porque choveu, pessoal, choveu, isso aqui vira um sabão, hein, tem que ficar muito esperto, muito ligado, quando tá a pista molhada aqui, é, condutor atravessando a pista, é uma coisa de louco, tá, uma coisa de louco, isso aqui quando chove, tá bom, gente, mas é uma área gostosa de passar, viu, aí pra você que tá chegando agora, esse aqui o canal Zé na Estrada, né, o canal Zé na Estrada, a gente gosta muito aqui de interagir, tá, a gente gosta muito de mostrar as belezas naturais por onde a gente passa, e ao mesmo tempo interagir muito aí, a respeito de segurança no trânsito, a respeito de direção defensiva, ok? Esse é o canal Zé na Estrada, quem vos fala, é o Zé Carlinho, hahaha, é, tá bom, gente, faz bem tempo que a gente não passa por aqui, né, dois, três vídeos atrás, e nós estamos fazendo aqui na Fernandias, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, né, quem não conhece, tá, quem não conhece, porque quem não conhece, é muito bom que vai conhecendo, né, áreas novas, vai conhecendo novos lugares, novas paisagens, né, nós fizemos uma entrega ali em extrema, né, até que no outro, no último vídeo aí, no último vídeo nós estávamos saindo de extrema, né, opa, virou aqui pessoal, no último vídeo nós estávamos saindo de extrema, tá, então, agora estamos ficando na Fernandias, subindo aqui a serrinha, hein, não, agora que a serra do Camanducaia, aquela hora eu estava errado lá atrás, serrinha do Camanducaia, aqui, vira e mexe, tá acontecendo acidente aqui, tá bom, acidente de tombamento, de tudo quanto é, tudo quanto é coisa aí, pessoal, nossa, terrível, tá, então, nós temos que ficar muito esperto, muito veados, praticar sempre, sempre a direção defensiva, tá, pessoal, é, porque direção defensiva é aquele tal negócio, que é isso, né, o que que é a direção defensiva? É você ir e vir sem provocar acidentes, tá, independente da ação de outros motoristas e das condições adversas do tempo, tá bom? Então, é isso que é, ok, gente? Então, um forte abraço a todos, muito obrigado por estarem aí me acompanhando, agora o novo canal, né, canal Zé na Estrada, aí eu queria aproveitar e pedir para vocês aí, ó, vocês estão me acompanhando há mais tempo, queria aproveitar e pedir para vocês que digam aí para mim o que que acharam do nome do canal, Zé na Estrada, o que que acharam, o que que estão achando dos vídeos, as imagens, por gentileza, me falem aí como que estão essas imagens, tá, para que a gente possa, para que a gente possa cada vez mais melhorar, né, ok? Aí, pessoal, aqui tem essa placa aí, ó, Monte Verde, aqui em Camanducaia, a gente saindo aqui, entrando, atravessa a cidade, que sobe no alto da montanha, é o Distrito de Monte Verde, Distrito Monte Verde, vocês podem procurar aí, é um dos lugares mais frios de Minas Gerais, tá bom? Ali a temperatura desce, mas desce com força, tá? Desce, mas muito mesmo. Então, é... É um lugar gostoso, pitoresco, nossa, turismo ali, por conta do frio, é muito legal, tá? Muita coisa interessante, muitas trilhas, é, muitas trilhas, é... É um lugar que vale a pena ser visitado, hein? Distrito de Monte Verde, na cidade de Camanducaia, Minas Gerais. Tá joia, meu povo! Aí, ó... O pessoal só dando manutenção na pista aí, ó... Cortando as graminhas, dando uma ajeitada aí, porque... É... Fazer o quê, né? Tem que arrumar! O pedágio tá aí sendo cobrado, é pra fazer essas coisas, pra cuidar. Ok, pessoal? Camanducaia! Ui, ai, ai! Muito bom! Gostoso demais, tá, gente? Gostoso por demais... Viajar, você vê coisas novas... E o mais gostoso agora, que eu acho... Sempre gostei de viajar, né? Mas o mais gostoso que eu tô achando agora, é eu mostrar... pro pessoal... Aí, ó... Flogueiro! Tirou foto do caminhãozinho! É... Flogueiro! Menino flogueiro! O mais gostoso que eu acho agora, é eu mostrar, compartilhar com vocês, por onde que é que a gente tá indo, tá? Ok? Tá isso aí! Pessoal, gostaria de agradecer muito a você, que me acompanhou, aqui no canal Zé na Estrada, tá? Tudo de bom, de belo! Volte sempre! Não esqueça de deixar o seu like aí pra mim, tá bom, gente? É! Tudo de bom, tudo de belo! Que Deus abençoe a todos! E até o próximo vídeo! Pessoal!